O Itabuna, que jogou três vezes contra a dupla Baviga e os três jogos, goleou a vitória. E tirou um da hoje antes do jogo, tu viu, no Twitter? Não. Mas o Bahia botou... Quando o Bahia botou a Escalar Santos, então são esses que vêm hoje. Porque não tá vindo mais... Mas tem duas formas de entender essa greia. Tem duas formas de entender essa greia. Uma é aquele negócio, quer dizer que agora dá valendo, é tipo o Ronaldo de Gaúcho. E a outra é porque, acho que teve uma tuitada, quando ele ganhou do 4x0, ele tirou o do... Ó, não vem contra o time não, assim, alguma coisa... O próprio Itabuna fazendo uma resenha mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, que porra, o outro ele teria mais chances de obter o resultado. Mas aí, ganhou. Goleiou com o sub-20 do Bahia, ganhou do profissional do Bahia jogando completamente focado na partida. Já tinha vencido vitória no Barradão. Aquele jogo trágico lá de... Vilar, Vilar largou ali. Vilar largou naquele dia do Itabuna. Embora o jogo seja reversível... Aliás, o Bahia ganhou o campeonato baiano ao... Não tem nem muito tempo. Levou 3x0 do Vitória da Conquista na ida. E fez 6x0 na volta. Porra. Final, tu leva 3x0 na ida. Pra arrumar, pra buscar, vai ser foda. Buscou fazendo 6x0. Então, assim, a diferença já era grande, continua sendo e continua sendo. Mas, mais do que o problema que o Bahia terá pra reverter esse jogo na volta, na Fontenógua, o que eu enxergo é um clube que não dá um segundo de trégua em relação à crise técnica. A apaziguar a relação do time com a torcida, na verdade, da torcida com o time. Só faltava ter crise do time com a torcida, né? Pelo amor de Deus, aí é foda. Mas, da torcida com o time, não dá... Ele consegue a classificação na Copa do Brasil com algum sofrimento. Aí, de repente, mas, ó, mais de vez em quando você consegue uma classificação, mesmo sendo dura, mas conseguiu a classificação, pode ser uma fagulha. O jogo seguinte... Veja só, não posso avaliar individualmente o time do Bahia, porque, repito, vi numa tela de celular e sem som. Mas assisti o jogo. Primeiro que o jogo não começou na hora do clássico, né? Ou seja, deu pra ver uma boa parte da... E nessa duração da porta eu vi até na televisão, vi espelhando a TV, durante o intervalo do clássico também. E isso só vendo o jogo. Mas vendo e dividindo a tela, foi um jogo franco. E ser um jogo onde você... Jacaré chutando de longe pra toda hora. Mas sendo um jogo, Fred, onde o Itabuna não teve só essa chance. E isso diz sobre o que é o Bahia. O Bahia tá jogando contra equipes de potencial muito menor. E não é que ele só tropece, não. Ele simplesmente não consegue. Porque você poderia ser superior num jogo onde você dominou, dominou, dominou e aconteceu uma merda. Mas, assim, não é nem o caso. Até pra pegar aqui, pegar o scout do Footstats. Pra trazer números. O scout de finalizações certas, ou seja, aquelas na barra, foi de 5 a 3 pro Bahia. Ou seja, o Bahia não criou muito e ele permitiu que o adversário criasse um número próximo ao dele. Deixa eu ver outro dado aqui. Defesas difíceis. 2 a 1. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando das finalizações certas. O jogo me pareceu uma partida mais equilibrada de qualquer coisa com o Bahia, que fala Brasil, com o Bahia tendo muitos problemas dali, da risca da área, dali pra frente. Por isso arriscando de fora. É só ver a quantidade de chutes errados que o time teve. Não foi nada diferente do que eu vi em outros jogos. Da forma como eu acompanhei. Não foi nada diferente do que eu vi em outros jogos. Achei mais uma atuação ruim. E não dá pra ter tantas atuações ruins diante de adversários em tese tão inferiores quanto o Bahia em uma sequência dessa forma. O número que o Carlos Carlos vai falar no que a gente falou lá no começo do programa, o Vitória é o único time da Série C pra cima que o Bahia venceu. Mas é um rival local. Fora disso, o Camboriú, a gente tá em 11 de março, o Camboriú é o único time que o Bahia venceu fora da Bahia. E quando a gente tá dizendo fora da Bahia, não é ganhar fora do estado da Bahia, não. O jogo pode ser na Bahia. Quer dizer, adversários que sejam sediados fora da Bahia. Porque lá empatou com o Ferroviário, lá perdeu no Fortaleza. Isso é muito grave. Aí fora de lá, já foi goleado pelo esporte. Isso é muito grave. Então não adianta ter feito uma campanha excelente na primeira fase do Bahia, não queria dizer nada. Assim como essa do esporte, o esporte tá, enfim, respondendo bem, fazendo uma grande campanha no Pernambucano. Mas o que vai valer depois vai ser o mata-mata. O próprio Náutico, ano passado, não fez uma grande campanha no campeonato. Quem fez uma grande campanha foi o Retro. Mas o Náutico foi lá e foi campeão no Pernambucano, perdendo até o primeiro jogo. Mas respondeu no segundo ganho nos pontos e foi de campeão. Eu acho que a crise do Bahia já é duradoura. Não sei, a relação, as coletivas de Renato Paio indicam que, ele deixa bem claro, é um projeto, veja só, é um modelo de jogo, é uma forma de cobrança completamente diferente de tudo que a gente acompanhou até hoje. A gente, imprensa e torcida, vai precisar se acostumar com esse modelo. Ou não, né? Será que os caras vão ser assim pra sempre? Mas a verdade é que, nesse momento, é um clube frio. E não é frio na forma de jogar, não. Porque se fosse isso, poderia. É frio na relação com a torcida. É uma torcida que vai ficando cada vez mais puta, mas o clube segue frio, porque é como se estivesse dando sequência ao seu planejamento. Ó, tá perdendo, mas o modelo de jogo é assim mesmo, demora a ser implantado, tal, tal, tal. E tá botando muita coisa a perder. Tá botando muita coisa a perder. Não acho razoável ter tantas atuações ruins. E na hora de um jogo que já tá valendo alguma coisa maior pro Bahia, e o Bahia precisa ganhar um campeonato, precisa responder. Os últimos dois campeonatos foram do Atlântico de Alagoinhas. E, no caso do Bahia, até pro grupo cita sem a entrada, o simbolismo, se o Bahia for campeão, o Bahia ainda tem grande chance, ainda continua sendo favorito. Mesmo tendo perdido hoje, pra mim, continua sendo favorito. Mas se o Bahia for campeão, ele será campeão pela 50ª vez. Vai chegar no patamar que hoje, no Brasil, de títulos estaduais, só o ABC tem. O ABC já tá em 56, eu acho. O Bahia chegaria ao título número 50. Seria até algo simbólico pra celebrar essa parceria que tá começando agora. Mas, o time não responde. E quando fala do valor, aí é que é pra arrombar. Porque, quando eu olho assim, o valor, beleza, é um valor pago agora pra que esse jogador que chegou por 10 saia por 20. Porque é a ideia desses grupos. É de fazer dinheiro. A galera não quer com o Bahia, só ganhar campeonato vai ser consequência. Para quem investiu, ganhar campeonato vai ser consequência. O torcedor não é consequência. O torcedor é o objetivo principal. Mas, pra quem tá comprando, o objetivo principal é fazer dinheiro. E o campeonato vem a reboque disso. Ganhar campeonato vem a reboque disso. Mas, você não vê um jogo do Bahia onde ele seja minimamente perto de um time com 70 milhões de reais de investimento. Na verdade, isso chega a ser uma piada. Não, não tem 70 milhões de reais investido aí. De forma alguma, é impossível. Parte nem joga. E nem os 11 que tão jogando não, tá? Porque alguns são nem utilizados. Mas, quando eu falo, é elenco. É o time, é a disposição. O time principal. Se não joga, é coisa com o técnico. Aí, é o treinamento. Mas, o elenco, com 70 milhões de reais, você não consegue achar que tem 7. Não parece. Não parece. Porque o esporte não investiu 7. Não parece que o Bahia... Vendo de longe. Não parece que o Bahia investiu 7 milhões pra essa temporada. Isso aí é um investimento até bom, tá? Os padrões da gente. Só um tração paralelo. Salvo engano, eu acho que foi o Cauli, que foi um dos meias mais caros que vieram nessa level, que foi comprado por 15 milhões. Não é isso? Se a gente comparar com o Fortaleza jogando Libertadores, o Fortaleza gastou 15 milhões em todos os seus reforços. Veja só. No caso do Fortaleza, pela forma como o Fortaleza vem, eu já fico achando que o Fortaleza segurou. O Fortaleza tava botando um pouquinho mais difícil aí, porque a gente vê um clube organizado, um clube que não tem dívida trabalhista, um clube que tá jogando a Libertadores, um clube que acabou de fechar um patrocínio que seria o maior do Nordeste, o maior máster da história do Nordeste. Então, na verdade, esse valor do Fortaleza, a impressão é disso, pô, a galera deu uma segurada. Será que vai investir mais pra frente no brasileiro e tal? Pô, mas Libertadores pode investir até agora. O número do Fortaleza não tá... Mesmo a nada que eu tô falando do Bahia. O comparativo do Bahia com o Fortaleza, ele é ótimo, mas não significa que o do Fortaleza, ó, esteja bom, o Fortaleza me pareceu até pouco, só que o do Bahia é em excesso, o do Bahia parece, sobrepreço, pô. Assim, é assim, é que todo mundo... Não, é, olha só, Cássio, é o que eu falei, é o futebol que a gente conhece. Se o Sport tivesse 70 milhões de reais no time e tivesse fazendo o que o Bahia tá fazendo agora... Ainda tava de pé, não. Hoje eu já tinha muita janela dela. Como a torcida do Bahia tá puta. Como a torcida do Bahia tá puta. Mas tá se sentindo, mas tá se sentindo aquilo, né? O Bahia virou um clube surdo, né? Isso é muito... Eles estão sem saber muito o que fazer. A gente percebe um pouco da torcida do Bahia um pouco perdida nesse momento, porque aí, Cássio, vai sempre pesar aquilo. Esses 70 milhões são absurdos pra todos nós e pra tudo que a gente viu de futebol até hoje. Ninguém aqui é ultra especialista em futebol, ninguém aqui estuda futebol, mas a gente vive isso todo santo aqui. E eu até aceito que as pessoas que estão lá são. Exatamente. As pessoas que estão lá são. Nós não somos. Mas a gente vive isso todo dia. A gente já viu 300 Série B, 300 Série A. A gente assiste jogos desse tipo de time, desse tipo de nível, muitos por ano. E é assustador. Justamente porque tem 70 milhões aí. E a gente não pode comentar como se não tivesse 70 milhões. e a gente não pode achar porque, no final das contas, a gente até segura algumas críticas e tudo porque a gente parte do princípio de que são gênios que integram o Grupo City. São gênios da visão de futebol em que, em algum momento, esse videogame deles aí vai sair do videogame e vai dar certo dentro de campo. mas hoje a gente vê um time pedindo socorro. Bahia e Camboriú foi um pedido de socorro. Foi um pedido de socorro. O Bahia penou. O Camboriú teve um jogador expulso. O Bahia tomou pressão. Camboriú. E eu queria aproveitar, já que, infelizmente, Cássio Cardoso, ele até tinha avisado a gente que não ia poder, houve uma falha de comunicação. Eu vou ler um pouco do que Cássio tuitou. Porque a gente vai tendo a visão de Cássio Cardoso. A primeira tuitada dele é a seguinte. O Bahia com o Renato Paiva vai quebrar todos os sites de aposta. É o fracasso mais previsível que eu tenho conhecimento. E aí ele segue da seguinte forma. Das dez vitórias do Bahia no ano, nove são sobre times da Série D ou sem divisão. E uma sobre um time que hoje é Série B, cedendo duas chances claras de gols. Esse time é uma vitória. O Bahia tem seis derrotas, dez vitórias e dois empates na temporada. Cássio continua. Cardoso. O Bahia, para ficar competitivo a tempo de não ser pior do que o América do Natal de 2007, vai ter que fazer uma virada de desempenho histórica. Veja que Cássio Cardoso não está falando em não ser rebaixado, não. Está tratando que o Bahia hoje, para não repetir o América de Natal de 2007, vai precisar de uma virada de chave. e ele não está tão errado, não, porque o Bahia de hoje não joga um futebol que cabe numa Série A. Não joga um futebol que pode fazer frente aos times da Série A. Repito, o Bahia perdeu para o Itabuna, o Bahia tomou 6x0 do esporte, o Bahia tomou 3x0 do Fortaleza no primeiro tempo. O Bahia tem muito mais dificuldades do que poderia e deveria ter. E Cardoso ele completa. Uma coisa é o parâmetro de estadual e até Copa do Nordeste não servir. E eu concordo. Outra é a falta do básico para qualquer time, que é ter noção defensiva. Não existe a menor condição de sucesso sem defesa. Times misericordiosos que são de Série D aproveitam. Imagine da A. então o Cássio traz um diagnóstico duro do Bahia. E eu estava pesquisando em outros perfis, no Resenha, BBB, os perfis de influenciadores do Bahia e o Tom é esse. Até os mais 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 defensores desse início de trabalho da gestão City até os mais altos defensores estão perdendo o foco agora vai ser todo direcionado para a Paiva. Existe uma leitura de que o elenco não é tão desastroso assim e que com outro treinador poderia render um pouco mais. Eu acho que poderia render um pouco mais. Só que eu acho que o elenco é ruim. É ruim sim. O elenco é muito jogador que não joga futebol bem nas últimas temporadas e isso sempre foi e aí não tem gênios do grupo City que possam fazer diferente. Sempre foi caminho do fracasso. Você não pode trazer um punhado de jogadores que não estão bem e achar que aqui eles vão jogar bem. Fala, Cassi. Fala, depois. Pode até acontecer, mas seria um tempinho um pouco maior de maturação. Não dá para ser basicamente o time todo ou as peças que não são. Por exemplo, agora ele estava investindo para trazer Marinho, talvez aqueça durante a semana essa negociação, tirar Marinho do Flamengo, tirar do Flamengo, conseguir negociar Marinho com o Flamengo, ter jogadores experientes, porque tem que ter jogadores que o clube está comprando por Rudez para vender por 30, como o Bragantino com o Arthur agora, que pagou uma nota e está para vender um jogador com um valor altíssimo para o Palmeiras talvez. O modelo da Safa, para quem comprou e investir vai ser esse, mas até para o desenvolvimento desses jogadores você precisa de alguém mais experiente, precisa de jogadores, precisa de um time mais encaixado, você precisa cumprir objetivos. Está muito cedo, o Bahia fez um açafe para o resto da vida, pelo menos da nossa vida. Isso, exatamente. Pelo menos da nossa vida e a gente viva aqui, a gente não vai ver esse contrato acabar. Tomara que eu demore bastante para ir com o ponto de vender a ser esse contrato, mas assim, mas não significa que com três meses está errado, o ponto não é esse. Mas o começo é inacreditável para o que se esperava. teve lançamento na Fonte Nova, para a forma como foi lançado, o começo é do Bahia, na época que o Bahia não era nem democrático, aquele Bahia bem bizarro, série C, série B, aquele negócio. A impressão que der é que eu já vi o Bahia desse jeito. Não estou dizendo que vai terminar dessa forma, mas estou dizendo que esse nível de resultado é que tudo vem conseguindo. Só queria fazer um parêntese rápido aqui, o Fal, ele falou assim, Cássio, o maior patrocínio é o do Bahia, que foi por 56 milhões. Isso está uma bronca da porra, desde 56, 57 milhões, seriam 19 milhões anuais, o contrato do Bahia, e ontem o Fortaleza anunciou dele sendo o maior da história, e alguns repórteres, acho que o povo do Ceará parece que deu 40 milhões por dois anos, então seria maior, porque seria... A média por anual, isso. Só que o GE disse que seriam 35 em dois anos, e aí seriam 17,5 e seria inferior. Aí, pô, são duas fontes da imprensa cearense, que aí, não sei se tem gatilhos, enfim, não estou dando informação, não, estou repassando só, então, duas fontes dando números... Talvez tenha esses gatilhos, esses 35, de repente, viram 40, sei lá, como é isso, mas não precisa... Não é para a Fal não, estou falando para você que casa com qualquer outra pessoa, não se prenda a isso, não. Se o do Fortaleza vai ser 18 ou vai ser 20 por ano, é dinheiro pra caralho. Se vai ser o maior... Ajuda demais. É, se vai ser o maior... E se for o segundo menor, a vida do Fortaleza não vai mudar, e se for maior, também não vai mudar. E nem a do Bahia. Assim, a diferença, se a gente tivesse falando, um vai ser 20, outro vai ser 10, e o que tem 10, está dizendo que é o maior. Mas se for ali, pelos centavos, contando centavos para ver que é maior, enfim, são dois patrocínios excepcionais que os dois clubes conseguiram, ambos na primeira divisão, ou seja, um momento econômico de retomada, não é coincidência, não é coincidência que os dois vão jogar a primeira divisão, os únicos dois nordestinos que vão jogar a primeira divisão em 2023, e que eles tenham conseguido um valor tão grande agora para essa temporada. Talvez seja um modelo econômico. Ah, e até uma coincidência, você vai falar da gente aqui, Beto Nacional, que patrocina os três, outras casas de apostas. Meu irmão, 19 clubes da primeira divisão têm casas de apostas, só Palmeiras não tem. Que é gerido, basicamente, pela própria empresa. que é pela própria empresa, porque senão teria também. Mas voltando para o Bahia, acho que o Iago ia falar, né, Iago? Desculpa até a atropelada. Eu ia só trazer o dado que, assim, sobre o que Cássio Cardoso falou sobre a defesa do Bahia, o Bahia, o Bahia tem enfrentado, pelo menos no baiano, e adversários que estão quase todos abaixo da sua divisão. E, apesar disso, a média de gols que o Bahia sofre é maior do que... Quase todos, não. Todos, tá? Todos. Todos. Não enfrentou o Fortaleza, é, enfrentou todos abaixo da sua divisão. E, ainda assim, a média de gols sofrido pelo Bahia é de mais de um gol por jogo. Em 16 jogos na temporada, o Bahia sofreu 21. Afetou o Fortaleza, né? Então foi 3 do Fortaleza aí nessa conta, mas é da sua própria divisão, só o Fortaleza. Pronto. Então, são 18 em 15. Ainda assim, é um número bastante gritante. Especialmente, sendo um setor que recebeu bastante reforço, né? E, no meio disso tudo, tem duas entrevistas de Renato Paiva. As duas defendendo o modelo, porque o modelo não é de Renato Paiva. O modelo é do grupo. Renato Paiva foi contratado para implantar um modelo que quem tá acima dele enxerga. E, detalhe, acho que nem que seja errado não, acho até interessante. Vamos supor assim, se o Nauro fala assim, a gente não aceita jogar com 3 zagueiros. Aí dá na mesma veja só, né? O time, a torcida não gosta. Não é o caso não, eu tô dando exemplo. Poderia ser, eu não poderia fazer isso. Eu não acho que um clube tenha, o clube pode ter direito. A gente não aceita jogar na retranca não, mesmo que leve fumo, só vai jogar só no ataque. Ou então, a gente adora jogar na retranca mesmo. Bota atacante não, a Gatoma gosta de se defender aqui. Pode ser qualquer coisa. Nesse caso do Bahia, vem de cima. Mas as relações nacionais muitas vezes são assim, né? Muitas vezes são assim. A Espanha tem um modelo de jogo, aquele passezinho que... Paraguai. Paraguai, Paraguai adora se defender. E a própria seleção brasileira. A seleção brasileira não aceitaria jogar um time fechado. Futebol brasileiro não aceita. E toda vez que jogou, mesmo sendo competitivo, como foi o caso de Dunga, foi pau em cima. Foi pau. Porque não se aceitava para o Brasil. A Copa 94, a contra-gosta, muita gente tem presa. Não se aceitava para jogar daquela forma. E não se aceitava para jogar daquela forma. Então, existe, e não é um problema que o clube, a direção, que pessoas acima digam, aqui a gente joga dessa forma. E acho que a entrevista do Renato Paiva já deixou claro pelo menos duas vezes que se ele sair, só se o grupo mudar, mas se ele sair, quem chegar, pode ser que o próximo implante melhor o estilo de jogo. Mas o próximo tentará fazer o mesmo estilo de jogo. Não é tirar Renato Paiva e botar Jair Ventura, não. Tipo, Jair Ventura joga, sai de bola. Isso não vai acontecer, não. Só se o grupo quiser. O próximo treinador, vai ter o mesmo ou algo próximo, o mesmo modelo de jogo do atual treinador. Ele talvez consiga executá-lo de forma melhor. Talvez consiga implantar de forma melhor. Mas o estilo de jogo já deixou o treinador, pelo menos assim que eu interpretei as coletivas, que seria isso. E se for isso, é um problema, porque esse tipo de Bahia, ele não está, me parece difícil que o outro treinador consiga, porque as peças as peças parecem não serem neste momento, pelo menos, capacitadas para isso, para fazer isso. É um time quando a defesa fica mais alta, é um gol em cima do outro. Você faz uma linha de três passes, você já fica cara a cara com o goleiro do Bahia. O zagueiro, inclusive, se machucou, vai ter que contratar zagueiro, os volantes tentaram repartir, já havia até conversa de trazer Gregorio de volta, seria até interessante, porque precisa. E é uma coisa que o Fred também já falou outras vezes, no final das contas, é Jacaré que está entrando, é Mugni que está entrando, resende, trouxeram, botou uma dierama, e no final das contas, são os caras que estavam aqui porque os outros, beleza, tem um processo de adaptação, ainda não conseguiram render. Veja que... Porra, meu irmão, eu acho que beira o caos, porra. E a gente está falando que beira o caos, não é de um clube quebrado, não, porque aí seria outra palavra, seria um inferno. Pô, como a gente passou uma hora e meia falando do esporte e traçando um paralelo junto com o Santa. Mas a gente está falando que é o caos, porque a gente... Como é que um clube, nesse perfil econômico, nesse momento, com essa capacidade, como é que um clube em três meses desse trabalho está dessa forma? É só o caos. É o caos que levou a isso. É muito difícil de entender. Eu não estou dizendo é por isso e isso, não. Inclusive, se eu soubesse, eu estaria realmente ganhando dinheiro com isso. Porque se alguém soubesse, meu irmão, como é que isso deu tão errado? Esse cara vai ser contratado pelo Uncint, porra. Vem resolver, já que tu sabe. Vem resolver. Porque, assim, é muito difícil de você apontar e simplesmente dizer, meu irmão, como vocês conseguiram deixar o Bahia desse jeito em tão pouco tempo nesse formato? É inacreditável. É inacreditável. Deixa eu fazer uma pergunta, Cássio, relacionada ao calendário dessa semana. Porque a cada resultado negativo do Bahia, seja a Paiva, hoje foi Goulart, a história que o time não treina, o time treina pouco, o time não treina, o time treina pouco. O Bahia, terça-feira, tem que enfrentar o Fluminense no Piauí. Num jogo importante para a matemática. Para que o Bahia continue se segurando no fio de chance de classificação que ele tem. E o Bahia volta, sábado, pega esse semifinal, jogo da volta contra o Itabunda em casa, na Fonte Nova. deve-se cogitar tirar o pé na Copa do Nordeste contra o Fluminense, já que as chances de classificação estão por um fio? Não, não porque o Fluminense está eliminado. O Fluminense 3N está eliminado. Se mostrou... Detalhe, deu trabalho um jogo que foi o do Santa que talvez prejudique a campanha do Santa, que foi o impacto no Arruda. Esses dois pontos estão fazendo muita falta a matemática do Santa em busca da vaga. O Santa estava quase mudando isso com a vitória no Ferroviário. Na hora que perdeu, esses pontos voltam a fazer muita falta. E diante de um time eliminado, o Bahia vai fazer um jogo isolado. Tipo, não vai ter qualquer outro resultado, Fred, que se acontecer tal coisa, pressiona, não. O Bahia já tem a sua matemática hoje. Hoje. O Esporte Santa, lá no final, que vai ser três dias depois, o Esporte é favorito, favorito, e o Bahia espera que o Esporte vença o Santa para, pelo menos, empate para tirar o Santa ali da fila. O Bahia vai fazer um jogo isolado. Se o Bahia fosse desistir desse jogo, ele já teria desistido. Esse jogo já teria desistido hoje. Eu acho que não é para fazer isso. Porque se o Bahia chegar, se ele vence essa partida, ele tem, ele vai jogar em casa com o CRB, e ele tem duas chances ali de secar, pô. Ele tem duas chances, ele tem duas chances ali de, o Sampaio eliminado, ele teria que ter torcer para o Sampaio eliminado, mas ele tem mala branca, por sei lá, incentivo, enfim, mas o Sampaio ganhar, é difícil, é difícil, mas eu não acho que o Bahia deva abrir não. Mas, agora veio mais, depois de sair desse um pouco prolixo, se o Bahia tiver uma formação mista, era para ser suficiente para ganhar esse jogo, pô. Perfeito. O Bahia não precisa ter um time reserva contra o Fluminense. O Bahia pode, ó, pensando nesse jogo com o Itabunda para não virar caos completo, ou seja, porra, caiu o Itabunda, perdeu mais uma semifinal do Bahia, não sei o quê, vamos preservar parte do titular. Talvez não precise preservar todos, porque a parte desses jogadores ajudaram o time em Teresina, porque isso talvez seja o suficiente para vencer. O Ceará foi lá, goleou em Teresina. E esse time, repito, já está eliminado, assim, não vai ter um jogo de apelo para fazer renda, para fazer teste, porra, é um jogo perdido ali na tabela, um jogo que vai estar passando na televisão para todos assistirem, não tem nada disso. Não tem nada disso. talvez o próprio Funílio seja mais interessado para isso lá, no campeonato estadual. Então, o Bahia, eu, poderia jogar com o principal, mas pela viagem, pela necessidade de reverter um quadro contra o Itabuna, talvez poupem alguns jogadores. Se poupar todos pelo fato de achar que está quase eliminado, já acho que é muito errado, muito equivocado. Porque, fazendo isso, pode acontecer de perder o jogo e na hora que você perde o jogo, mesmo que você diga que não importava, mas você alimenta a estatística. E a prova disso, embora alguns não tenham ligado, foi quando levou 4x0 do Itabuna, porque você somou com esse... Foi o Sub-20 que levou. Foi o Sub-20 que levou do 4x0. Mas alguns torcedores realmente não ligaram porque era o Sub-20, mas outros ficaram putos. Porra, leva 6 do Esporte, leva 4 do Itabuna, o cara como é que levou 3 do Fortaleza. Mesmo que você não liga, você vai somando. Aí, de repente, se manda um time em reserva porque não liga mais, aí perde o Fluminense e você fala, porra, perdeu o Itabuna, perdeu o Fluminense, não consegue nada. E aí já vem aquele nosso debate inicial, já tem o dano irreversível. Já tem o dano irreversível. Já veio o dano irreversível. Então, assim, o time em reserva eu acho que é um vacilo gigantesco. O titular me parece que deveria ser o que era para ser utilizado. E o misto, eu acho que é bem possível de conseguir o que precisa. Minha resposta é a mesma resposta. Deveria ser. Deveria ser. Eu perguntei, mas eu iria com força máxima. Ou, pelo menos, assim, posso até poupar, mas o treinador não é aquele negócio que vai mandar nem o pai vai, não. O Bahia tem que ter esse jogo do Fluminense. O Bahia não pode descartar esse jogo do Fluminense. Ele pode mandar o sub-12 dele. Sabe por que ele não pode descartar? Entendendo que se perder é um problema. Fala, Cássio. Sabe por que ele não pode descartar? Porque só uma empresa extremamente fria em uma planilha de negócios olharia e falaria isso aqui vai descartar. Um clube de futebol que disputa campeonato cujo seu objetivo de disputar campeonato é ir mais longe do possível. Até hoje, no futebol brasileiro, só se descartou uma vez que foi na Sul-Americana porque os clubes foram obrigados a descartar e para... Desculpa, Copa do Brasil. Os clubes foram obrigados a um regulamento que durou uns quatro anos das coisas mais bizarras que a CBF já fez que os clubes foram obrigados a perder em algum momento não podia ir muito longe para jogar Sul-Americano e alguns queriam jogar Sul-Americano então perde. Tirando isso, você não descarta, pô. Você não descarta. Você cumpre pelo menos seu papel porque você significa que você se eliminou. Como assim? Cássio, e na prática, hoje em dia, no grau de dificuldade que estão as competições, é o maior título acessível. É o maior título acessível. Muito melhor do que ganhar o Baiano. Seria ganhar a Copa do Brasil. É o maior título acessível, pô. É o maior título acessível. Então, assim, pensando do lado empresarial, provavelmente o Grupo City está valorizando muito mais se manter na Copa do Nordeste até, dentro das chances de realmente conseguir a vitória, do que ganhar o Baiano. Eu, sinceramente, não faço ideia. do que os... Eu, sinceramente, não faço ideia do que os caras... Eu também não lembro. Eu não sei se os caras estão nem aí. O que é o melhor. Se os caras têm uma preocupação... Se os caras têm uma preocupação é preocupação de só mesmo. É com o brasileiro, a gente vamos arrumar a casa, perder, perder o Baiano, perder, perder a Copa do Nordeste para arrumar a casa. Eu não faço ideia. É, veja só. Uma coisa que eu acho que deve incomodar eles é se o time cair. Deve gerar algum incômodo porque há uma desvalorização brutal do elenco. Do clube e do elenco. Do clube e do elenco. E aí você fica tudo mais difícil. Agora... Ninguém sabe se os caras se incomodam com fracasso. Eu acho, veja só. Como é que levar 6x0 no esporte? Não, pô, isso aí... Seis é a mesma coisa que no final... Eu acho que incomoda. É, eu acho que incomoda. Até porque a própria composição da SAF tem as cadeiras do Bahia Associação. O Belentano está lá. Como assim? Lerar 6x0. Não, pô, fica tranquilo aí com vocês agora aí. Estou aqui, eu sou só olhando. Estou ouvindo. Até porque, veja só. Levar satisfação. De repente, pô, como é que faz um papelão desse, pô? Eu estou levando a pressão porque não dá para perder um jogo desse, dessa forma, não. Não dá para levar de 3x0, 4x0, ficar normalizando... Somos imediatistas. Somos imediatistas. O futebol é imediatista. Eu não conheço nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo em que o futebol não seja imediatista. Em nenhum lugar do mundo. Talvez com times mínimos. Times que não têm torcida, times que não têm história. Mas, nesse caso, não é ser imediatista, não. Veja só. Imediatista seria, nesse primeiro ano, no segundo ano, o Bahia ia ganhar a Copa do Brasil. Que fiasco, essa safra. Nem chegou na final da Copa do Brasil, nem disputa a TV do Sul-Americano, não faz nada. Aí seria imediatismo, porque isso talvez demore alguns anos para acontecer. O Bahia fazer um papel minimamente decente na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano não é imediatismo. É o que o Bahia já faz desde... É, então, mas assim... É o que o Bahia faz desde que foi fundado. É o normal dos caras, pô. Mas paciência, o tempo... Isso agora é outra história, não é mais Bahia. Enfim, está tudo muito difícil. A verdade é que está tudo muito difícil. Para quem era contra virar safra, acho que eram poucos torcedores, os caras devem estar vivendo um pesadelo. Para quem era a favor, claro que o cara vai ter que fazer a reflexão que não é com três meses, é uma escolha para a vida, é uma escolha para a história. O Bahia, o Esporte Clube Bahia deixou de existir como ele era. e vou dizer assim, também acho que foi, também acho que foi. Quem não fechou ainda vai esperar as histórias, os caminhos para ver. Mas o que o Bahia tinha foi, e se der errado, enfim, foi, deu errado. Mas vamos ver o futuro, ninguém aqui tem bola de cristal. Não acho que esses três meses vão ser, dizem qualquer coisa sobre o futuro, não. Dizem só sobre essa temporada. E aí já dizem. O Bahia é candidato ao rebaixamento na Série A, se não tiver uma virada de chave gigantesca como Cássio Cardoso. Repito, Cássio Cardoso, que de quem eu conheço, é um dos que mais acompanha o Bahia. Toda a nossa equipe aqui, Cássio, Pedro, Lula, são caras que acompanham o Bahia dentro da alma do Bahia. E esse é o olhar deles, não é o nosso, não. O meu mesmo. Mas eu tenho aqui 800 quilômetros de distância e nenhum sentimento. É um olhar frio. Mas mesmo assim, mesmo com essa distância, tem o que você falou lá no começo, a gente já viu 200 Série B, 200 Série A, 200 Série C. E aí, a gente já dá para falar que na maioria das vezes em que entrou mal no brasileiro, foi ferro quase sempre, pô. A única vez que eu me recordo de que o esporte entrou assim, e estava bem melhor do que esse Bahia, mas entrou numa crise de um problema, foi em 2015, que a gente achava, lembra sempre daquele exemplo, que contra o time reserva do Figueirense, a gente achava que o esporte não teria condições de vencer na ilha. Aí acabou até ganhando o 4x1, e no final foi uma alta campanha. Eu fiz um teste também. Fez a melhor campanha do esporte, mas naquele 2015 foi semifinal da Copa do Nordeste, perdendo no Bahia, com os três gols de Souza na semifinal, perdeu na semifinal do Salgueiro, Copa do Brasil, não lembro se dele, enfim, acho que foi jogar sul-americana. Mas nos outros anos, para pegar o exemplo, foi o exemplo que a gente tem para ilustrar aqui. 2012, subiu em 2011, vai jogar... Pô, vai, Mazola estava com trabalho, ele até melhorou como treinador depois, mas estava com trabalho muito ruim, vai atrapalhar o Pernambucano, dito e feito, perdeu o Pernambucano, e esperou perder o Pernambucano, e começou o Brasileiro, ele não tinha mais como resolver, e acabou rebaixado. Aí o esporte fez um bate e volta, na primeira vez, eu subi 12 e caiu. Se você pegar outras vezes, 2003 do Náutico, muito mal, antes de começar o Brasileiro, quando começou o Brasileiro, o Lanterna. Então, assim, o normal é a preocupação de Lula, Pedro Pereira e Cássio Cardoso, a preocupação deles é porque o normal é, se você entrar vindo de um ano ruim, seu ano continuará ruim, isso parece lógico. Assim, acontece a virada de chave com o Fortaleza do ano passado, pelo amor de Deus, mas o Fortaleza, na verdade, ele não é que ele estava mal, ele estava mal no Brasileiro, no resto dele estava mal não. Existiu a resposta, né? ele estava mal porque ele estava jogando a Libertadores, mas o negócio é que o buraco estava imenso no Brasileiro, e os caras cavaram e foram para a Libertadores, outros Libertadores. E aí trouxeram jogadores de alta qualidade também para as coisas. mas o ano do Fortaleza não era ruim, era ruim especificamente para o Brasileiro. A Copa do Nordeste ganhou, o Cearense ganhou, o Libertadores passou de fase e na hora que foi ficando só no Brasileiro, no caso do Bahia, o Bahia está mal na Copa do Nordeste, o Bahia não está perreado nesse momento, e na Copa do Brasil está jogando, passando para o gasto. Assim, ele não dá indícios de que em abril, quando começar o Brasileiro, ele está em 11 de março, falta muito pouco tempo. Falta muito pouco tempo, né? Que no começo do Campeonato Brasileiro, que vai ter essa virada de chave. Ela é rara, a preocupação existe porque o normal é a má fase continuar.